Super legal pra quem quer ir curtir a noite dessa sexta-feira, né? Também diferente. Vai ter também, gente, é uma trágica comédia. Não sei como é essa trágica comédia, mas quem vai falar um pouquinho sobre essa mulher monstro aqui é o nosso ator José Neto, que já tá aqui junto com a gente e vai interpretar a personagem principal do espetáculo, né? Como é que é essa mulher monstro aí, José? Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, Marília. Então, é um prazer estar em João Pessoa, né? Uma cidade que sempre nos abraça imensamente. Todas as vezes que a gente apresenta esse espetáculo aqui, sempre esgota os ingressos, assim. Então, hoje à noite promete. A mulher monstro é uma trágica comédia porque convida a gente a rir e refletir da nossa própria desgraça enquanto ser humano e monstro ao mesmo tempo. Eu acho que todo mundo conhece um tio, um conhecido, um político, uma famosa, alguém assim que é bem intolerante, preconceituoso, que fala pelos cotovelos e não deixa um cristão passar em paz que já tá ali criticando. Muito, né? É, a gente conhece muito por aí e a gente vai, retrata essa personagem, uma personagem que engloba todas essas violências cotidianas no espetáculo e de forma divertida faz as pessoas refletirem sobre toda essa intolerância. Acho que tá passando aí as imagens que as pessoas estão vendo. Gente, olha, eu, na minha cabeça era a mulher monstro. Aí não tem aquele negócio que, é, nos parques, né? Que o, é, a mulher vira uma... A monga, né? Isso! É, porque nunca mais eu fui pra barco. Gente, eu pensei que era alguma coisa assim, voltada pra isso. A mulher monstro, será que ela vai vir de monstro? Alguma coisa assim. Mas o monstro é isso. Exatamente, tem tudo a ver. Que você tá falando. Ah, tem tudo a ver, realmente. Tem tudo a ver. É inspirado... Existe um monte mesmo, né? É realmente, Marília, inspirado na monga dos parques e dos circos nordestinos. Que o que é que acontece na monga? Você entra lá e vê uma mulher... Eu até vi ali uma jaulinha, o negócio ali. É, vê uma mulher dentro de uma jaula e daí ela se transforma no monstro. Nesse espetáculo, a gente faz exatamente o contrário. E isso que é super legal. O público chega, vê aquela figura de monstro que, na verdade, vai se transformando num humano. Mas, peraí, vai se transformando num humano? Ou seja, é o contrário mesmo. É o contrário. E daí a gente vai refletindo o quão monstruosos a gente pode ser no nosso dia a dia, sabe? É verdade. E aí, Mel, o que você acha disso? Você acha que tem muitas mulheres monstras? Homens também, viu? Vamos botar aqui no geral, no contexto geral, viu, gente? Deve ter aí, pessoal aí preso aí, quem não quer revelar. É verdade, né? Muita gente aí com seus venenos. Enfim. Exatamente. Com certeza. E aí tem a parte de comédia também, né? Isso. Que você fala. Exatamente. É um espetáculo divertido, que as pessoas se emocionam, assim. Tem pessoas que choram emocionadas, tem pessoas que morrem de gargalhar. A gente acaba causando essas diversas reações, assim. Já são mais de 25 mil espectadores pelo Brasil inteiro. É um espetáculo que chegou a ser premiado como o melhor monólogo do Teatro Nacional, né? Então, nós somos uma companhia daqui, do Nordeste. Então, pra gente é um orgulho imenso apresentar aqui em João Pessoa, né? Por que não dizer uma segunda casa, porque a gente tá sempre passando por aqui. Sim, com certeza. Então, é isso. E o espetáculo, na verdade, eu faço a mulher monstro. Olha aí. Olha aí, meu Deus. Não, não tem cara de mulher monstro, né? É uma transformação, né? E é uma transformação, na hora. São mais de quatro horas de maquiagem, né? Pra me transformar em como drag queen, eu trago essa reflexão. E como é que faz pra tirar o bigode? Vai fazer toda a transformação? Eu vou ter que tirar o bigode, Marília, imagina. Maldade, mas vou ter que tirar o bigode. Maldade, mas vai ter que tirar, né? Mas vamos lá, deixa eu te perguntar outra coisa, né? Vai ser aonde? O que é que o público pode esperar desse espetáculo? Então, o espetáculo, ele acontece hoje, às 20 horas, no Teatro Edinaldo do Egito. Os ingressos, eles estão vendendo já no Simples. Os ingressos estão bombando, a gente tá super feliz com isso. E tá por um preço super especial. Tem ingressos a partir de 25 reais, já entrando no nosso segundo lote. Tá bom o preço, viu? Tá bom, você entra no Google, coloca a Mulher Monstro ou Simpla. Simpla é o nome da plataforma que tá vendendo ingresso. E daí você adquire o ingresso por lá ou também na bilheteria, só chegar lá um pouco antes. Chega cedo então, vê se não vai ficar sem. Mel, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte.